Olá rapaziada, Boybe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez essa é a reação de um compilation muito brabo Pelo título vocês já estão vendo qual que é Mas antes de começar essa reação, gostaria de pedir o seu like nesse vídeo E a sua inscrição no meu canal, porque todos os dias, sem exceção, eu posto pelo menos 3 vídeos Então, deixe seu like, que vai me ajudar muito Fazendo o meu máximo pra trazer bastante vídeo pra vocês de qualidade Então, não que vá, família, porque o baguinho é doido Só um likezinho é a única coisa que eu peço, amorou? Segundo recado é que eu criei agora no meu canal a ferramenta de membros Então, você pode ser um membro oficial do meu canal O que é isso? Clica aí e vê Clicar não vai fazer você perder o dedo Não vai te ocupar quase tempo nenhum Enfim, clica lá, lê rapidinho o que é Não vai levar um minuto Se você achar que é interessante pra você, que faz sentido pra você Legal, se torne um membro do canal Se você achar que não faz sentido pra você Sem problema, continua sendo inscrito, amorou? Então, vai lá ver a ferramenta de membros, que é bem legal Mas vamos que vamos, então Compilation que eu vou reagir hoje é O salvador da rima de 2020 Legendado Sei lá, né? Eu já vi, acho que... Tá Nada contra o salvador, nem contra o rimas compilation Sei lá O salvador da rima de 2020 Acho que é um compilation homenagem, né? Porque, tipo, sei lá Já tá em abril de 2021 Acho curioso isso Lançar isso hoje, né? Tipo, por que não lançou no... Sei lá Em janeiro Ou fim de 2020 Sei lá Eu não vou julgar Não vou julgar Tô falando merda aqui Vamos ver essa brincadeira 3, 2, 1 Filho de coisão Eu vou ter que te matar Não vai ser campeão Vou te eliminar Disse que eu sou traficante Então pode pá Ô polícia Você tem dor Você veio aqui me forçar Uma pergunta Essa pra mim é a questão Sinceramente, puta Você já vai ouvir o bolão Falou da tatuagem Então pode pá MC que não tem mensagem Fala do que pode enxergar Na tatuagem tá aqui Tá escrita Pode pá É que nem o meu siçal Impossível de abacar Não sei se você tá entendendo Mas se é rimaguita Já tô desenvolvendo Não sou traficante Sou morador E tô esperto Mas sou de SP E aprendi que o Pinze Corre pelo cérebro Eu sou o que eu sou Sem hipocrisia Fazendo minha caminhada Essa voz na periferia, independente de quem tu na minha frente Você pode ter certeza que eu não pago simpatia Destruição é a forma de criação É o que tá escrito na sua camisa, adquiri a informação Então faz o seguinte, você já reprova Hoje eu vim te destruir pra construir uma cena nova Ele veio aqui e falou que ele é a voz dessa favela Aê, acho que você tá louco Não sabia que essa favela tinha a voz de pato rouco Tua voz eu não entendi, sinceramente truta Eu vou fazendo free, não é pato rouco Eu já tô bem na calminha, cê trompou que mão metralha Perdeu tudo, tio Pati Você tá negado o que cê falou aqui que não entendeu Pode deixar que eu conto esse prólogo O problema não tá no que eu disse, tá na sua audição Então antes de gravar a batalha, vá um fonoaudiólogo O problema tá na minha audição Ou tá no MC que não fala a voz do povão Aê, esse é o contraia A maldade é mulher code, vou arrancar seu pote Chegou aqui no Rio, não sabia nem dar o calote Mano, você não cabe na roda de cultura Sabe por que você falta com a postura Disse que eu sou filho de PM Isso é mentira, então atura Cê faz só tanto com os PM que tá carona pra escola É a viatura, eu desgravo lá Então não corta a mala Então cala a boca que cê não sabe o que fala esse menor Tá tirando sem maldade, sem B.O. Tá ligado? Eu vou mostrando que esse é o bonde dos menor Mas é o MC da leste que tá portando o fuzil Você é dos cabras da festa, que só o celular que viu Presta atenção A minha infância eu vivi Eu corri, me diverti Eu brinquei, me escondi Você não Só fica na sua tela Então me fala um pouco quando cê entendeu Que é uma favela Eu entendi Eu não vou fazer melhor Não, mano, realmente Existe MC melhor Ideia diferente Do raivado ao desconhecido Do que mora no centro ao lugar escondido Do que sabe o potencial e o que não acredita MC tá batalhando e é tudo a mesma fita Super brabo Oh! 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 Yeah Yeah É dos que mora no centro É dos que mora escondido É dos que faz de verdade É dos que paga de bandido Se eu be bem sincera Eu faço rima lógico Essa carreira se encerra Sem maldade Eu faço pela cultura Meu truta Cês sabem que eu nunca falto com a postura Enquanto sem muitos Fagando de bandido Eu sou assim de natural Mundo paro해� hazır Foi maneiro, mas só que eu vou trazer um verso bem mais verdadeiro Aí eu não sou cruta, segundo um só caminho Já que eu tô no DF, eu sou o Leon Marinho Alô, não pago de bandida, até porque sou morador Vou te explicar, você precisa sem ajuda Mesmo se eu fosse, quem é não se divulga Você sentou presente, foi maluco instrumental Quem é não se divulga, você é só moleque Não se divulga bandida, eu me divulgo Como o rapper Acima é previsível, uns aumenta o volume, outros aumenta o nível Você tá moscando, gritando no microfone Eu te ganho, eu te suco Eu sou da tiradente, você perde a linha Não sabe onde é a rua da sorte, nunca foi nas casinha Você quer falar pra mim, você deve tá tirando Falou a tenda, a Ravena pra mim, você tá moscando Chama a Ravena, ela é uma boa oponente É melhor que essa bosta que tá aqui na minha frente Sinceramente, acho melhor você voltar Até porque na rima eu já vou desempenar É salvador da fama, essa rima é decorada Realmente na fama, minha cara tá estampada Eu grito, sou da leste, exalto minha quebrada Se só tinha MC, hoje a batalha tá lotada Entendeu? Isso é por causa de mim, de todos que tão aqui Toda semana aí que eu já vi Você não, você só tá colando agora Então salvador chega no mic pra mandar você embora Também tô de quebrada Eu faço isso aqui E eu sei do meu engurto Por isso que eu tô na luta Pois os meus que tão de luto Tá cuidando sem interesse Se seu conceito fosse bom, aí você vendia Pra mim, você tá falando muito da minha vida Mas eu não tô vendo se ajudando no meio da correria Sinceramente, isso é conceito Porque sabe que eu chego na rima Com os pés no peito Eles gostam da minha rima Eu faço com jeito Agora cê entendeu a diferença Entre fama e respeito Olha só Você é mentiroso ainda sem noção Longe dei na correria Já te trovei até mesmo no vagão Caralho, mesmo cê presta atenção É fácil hoje sem estome E empagar de aceitação Me trovou lá no vagão Não entendi porra nenhuma Sinceramente, você é fraca Agora se acostuma Não sei qual que é a maconha que cê fuma O guardinha também me tromba lá e não ajuda em coisa nenhuma Esperto É foda, é foda É foda ver os caras que desmereceu o corre-tmc Eu não te atrapalhei, fui lá e te aplaudi Mas é tipo assim Eu sei que essa porra é um jogo Mas eu não aplaudo quando o meu chega no topo Ué, eu que tô tirando, desmerecendo no flow Cê sinto a arena do flow Disse até que cê ganhou Inventou, porque você sabe que cê perdeu E hoje tá perdendo de novo Seu carrasco sou eu Mentira, mentira Oh, oh, nossa caralho Olha como que esse soro foi de malo Eu perdi pra todinha Ele veio e falou Lili, foi roubado É tipo assim E nessa pulseira eu fio Ainda falou Lili, foi roubado Mas gata, eu te admiro Mas essa foi outra edição Cê tá tremendo na base Na outra que você perdeu pra mim Que nós batalhou Foi uma pré-fase Só pra você ver como o talento é alto Eu ganhei dela na pré-fase Ela nem conseguiu rimar no palco Você anda puxando esperto Illa puxando esperto O que você faz da favela Por isso que na batalha Você veio e só deu vela Demorou, só que você é vacilão Eu aprendi que a ocasião faz um ladrão Perguntou quem eu sou Quem foi que me perguntou Vou te responder nessa base Agora você travou Quem foi que me perguntou Eu sou inimigo do sistema A resposta da questão Independente do problema Oh, 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 oh in advance Mas já foi suficiente, se cê quiser eu posso mandar milhões que cê morre na minha frente Demorou, não conseguiu nem terminar seu verso, por isso meteu KO Então cê tá ligado que não passa de um bosta, cê tá viajando, respondendo aqui perguntas sem resposta Pediu mais uma rima que retardado, o otário levou um tiro e pediu fazer fuzilado Ei, 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 satisfação pisar aqui no seu estado, é olho na retina e eu não tô amedrontado É você que é o cara da ideologia perante essas plateias, eu tô na sua frente pra nós trocar umas ideias Eu falo com o seu pensamento, até porque o que eu sei, eu vejo lá de dentro Não, no seu livro ou no seu computador, eu sei porque eu sinto na pele, você é só um falador Quando você fala que eu sou falador, não conhece minha história sem caô E disse ainda que veio trocar uma ideia, então bora começar, então não fala de arreia Porque eu tô falando tudo o que você precisa, e o meu talento agora ele é o que ameniza Sabe o que eu acho engraçado e até bonito? A melhor coisa que saiu da tua boca até agora foi esse clique Falo de arreia, realmente isso é verdade, que eu mando pra plateia, verdade, necessidade Entendeu? Sua rima é uma piada, eu na necessidade, você cuidei a privada Qual o problema da rima ser uma piada? Se pra muita gente que tá na tristeza, ela foi engraçada Isso aí é a visão, você tá passando a sua, então já é um ponto da tua missão Piada adianta do que nesse momento, a depressão faz você só sorrir enquanto você chora por dentro Aê! 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 Você é da zona leste, a quebrada que eu vim Eu quero o seu impulsionamento Até porque eu torço pra todos os MC que tem talento Mas cê tem que entender que o Mike é uma arma E quando o cena é verdadeiro, quem te cobra é o karma Se você acha que eu ganhei roubado É porque cê não repara no seu improvisado Até porque isso dá que nem revolta Quando cê vem na maldade de MC, o mundo manda ela de volta Mano, na sinceridade, faço minha rima Na capacidade, até porque é truta Eu paro pra rimar Eu não fico pensando em rima pra MC Eu tenho coisa pra pensar Trabalho pra fazer, dinheiro pra rodar Ainda por cima eu tenho barriga pra alimentar Cara, vamos lá Primeiro ponto aqui, tudo que eu vou falar aqui Não remete a ataque ao Salvador em nenhum ponto O que eu acho que acontece aqui nesse compilation? Eu acho que não havia necessidade de fazer um compilation de O Salvador de 2020 E sim um compilation do Salvador Porque em 2020, cara Se vocês pararem pra pensar A gente só teve batalha mesmo até março Depois disso A gente não tava tendo mais batalha Tinha as que estavam sendo ali Clandestino e tal Fazendo um estúdio Enfim, a gente não teve batalha Batalha igual, sempre teve Então foram três meses de batalha Por que eu tô falando isso? Porque esse compilation foi um compilation fraco Se você pensar Tem muitas rimas boas do Salvador Vai ter muitas rimas normais aqui E tem muitas rimas que eu lembro do Salvador Que são muito melhores de muitas que estão aqui Então novamente, eu acho que Poderia ter se usado a estratégia um pouco melhor aqui Em como fazer esse vídeo Poderia ser o Salvador da Rima Sei lá 2019, 2020 Traço Ou Rimas do Salvador Eu sei que já tem compilation do Salvador Mas já que vai fazer outro Faz um com mais coisa, saca? Porque esse compilation realmente não foi assim Sabe? Eu achei um pouco sem graça Sendo bem sincero Pelo que eu conheço Porque tipo assim, gente Conheço o Salvador desde 2017 Eu acompanhei a caminhada dele Eu vi a evolução dele como pessoa e como MC E cara Já batalhei com ele Mano, já vi muita coisa desse cara Tipo assim Esse compilation realmente não me surpreende, mano Você entendeu? Pode ser que você que tá vendo aí Você assistiu e falou Nossa, surreal Pra mim eu vejo tipo, mano, normal Porque realmente eu já vi muita rima dele melhor Do que muitas que eu já vi aqui, tá ligado? Eu vou citar aqui, vai Aquela batalha dele contra o Kante, por exemplo É uma batalha interessante Não acho assim também seja nada demais Mas ainda assim interessante Tem cara, tem tanta batalha dele Eu tô citando algumas Você tá me vendo na cabeça agora Tem muita, muita MC, enfim Mas eu acho que o ponto aqui é esse Eu não tô criticando o Salvador novamente Tô criticando esse ponto, né De Podiam ter trazido outra coisa Tipo, outra proposta Mas já que o título é esse O Salvador da Rima de 2020 Vamos avaliar isso Cara, 2020 novamente foi um ano Já que o Salvador nem estava mais De modo assim Limando numa frequência tão alta Quanto em 2019 Eu vou falar pra vocês que não só pra mim Quanto pro Salvador Quanto pra outros MCs O ano de frequência absurda foi 2019 Que era o ano que todos nós queríamos ir pro Nacional O 2020 virou E geralmente o 2020 Tem MCs que começam mais na bala Porque virou o ano E tem MCs que começam mais devagar Porque tá bem longe do Nacional O Salvador eu acho que foi um intermediário Ele começou ali rimando e tal Mas eu não tava numa frequência tão alta Quanto em 2019 Porque eu acompanho a cena Eu colo em batalha toda Praticamente todo dia Então eu podia Não mais, né Porque a gente tava na pandemia Mas então eu podia ver Onde o Salvador estava indo E realmente ele diminuiu a quantidade de batalhas Que ele estava indo Em relação Ao que ele ia Não só ele como a maioria E aí quando chegou em março ali Começou a aumentar a velocidade de batalhas Não só ele Mas como eu e os outros MCs Também começaram a colar em mais batalhas Só que aí veio a pandemia E depois disso parou Aí já veio Ele assinou o contrato com o GRC E acabou Aí Salvador não batalha mais Então eu acho que fazer um compilado Do Salvador em 2020 Não tem sentido Porque primeiro o auge O auge do Salvador foi 2019 Pra começar Segundo porque 2020 Foi um ano de 3 meses em batalha Você entendeu? Você fala Ah, mas teve aldeia Não sei o que Tá Teve uma edição da aldeia Lá pro fim do ano Que foi edição de trio Num lugar fechado e tal Edições de estúdio Assim, aleatórias Enfim Não teve a mesma Não é a mesma coisa, gente Então assim Eu acho que fazer um compilation Do MC que teve o auge em 2019 Em um ano Onde ele não estava atalhando Com tanta frequência ainda Um ano que só teve 3 meses de batalha Não é algo inteligente Mas ainda assim Eu só tô falando isso Porque realmente Não me senti impacto Ver esse vídeo Saca? Eu já vi muita coisa do Salvador Ver esse vídeo Não me remeteu nada Tipo, extraordinário Quando eu vejo um compilation De um MC Eu quero ver algo extraordinário Mas julgando Como um compilation De 2020 sobre o salvador Tá válido Tá até bom Porque em 3 meses Ele ter tanta batalha boa É válido Tá ligado? Eu acho que teve umas Que não tinham necessidade Mas é que assim Compilation bom Com legenda Isso é muito importante Tá bem editado Tá bem editado Enfim Independente Dessas coisas que eu falei aqui Acho que tá legal O compilation Acho que poderiam ter pensado Um pouco melhor Nisso que eu falei Aí do 2019 Eu acho que seria mais interessante De fazer salvador da rima 2019-2020 Ou só 2019 Ou sem data Também seria interessante Fazer um compilation Do salvador Porque tem muita coisa boa E o auge dele Foi 2019 Então Acho que tem que pensar Sempre nessas coisas Não faz muito sentido Colocar um só de 2020 Mas enfim Já falei o que eu tinha que falar No meu comentário aqui Do Brenner Que é o parceiro De MC de Batalha também Vamos ler Quem é de SP Principalmente do Tona Leste Lá pra 2018 E início de 2019 Vivia todo dia Esse cara rimando no metrô Nas linhas vermelhas Se apresentando E evoluindo todo dia Nas batalhas Verdade Antigamente Rimava pra madame Pedindo moedas Sem um tostão no bolso E hoje prospera Junto com a família Verdade Fora que abriu as portas Pra muita gente Da região de Taquete Próximos Foi o primeiro a ganhar a aldeia Veio o Vara Santa Cruz Prosperou na Arena do Flow Colecionou títulos da Leste Em toda a região Metrópole de São Paulo Verdade, mano Salvador é um cara Agora vou falar um pouco dele Aqui Eu pude ver evolução É um cara que desde 2017 Rima Eu comecei a rimar Mais ou menos na mesma época Que ele ali Conheci ele a primeira vez Na minha vida Na última edição do ano Do Santa Cruz De 2017 A gente trocou uma ideia A gente trocou uma ideia ali A partir dali A gente virou parceiro De batalha e tal Enfim Tem pessoas que são muito mais próximas A mim do que ele Mas convivi com o cara Já fiz dupla Com o cara Já rimei Contra o cara várias vezes Enfim Acompanhei o crescimento dele E cara É um cara que tipo assim Tinha nem mil seguidores no Instagram Todo mundo desdenhava Menosprezava Inclusive tem uma batalha minha Que eu falo isso com ele Final do Santa Cruz Eu e ele Eu falo Lembra um ano atrás Do meu adolescente Negligenciado naquela calçada Acho que a batalha tinha sido 2019, 2018 E um ano atrás O pessoal ficava Zoando tanto eu quanto ele Porque eu era ruim E ele também era ruim É Então tipo assim Eu pude acompanhar O crescimento dele Não vou ficar falando muito aqui De coisas mais pessoais Porque tem muita coisa envolvida Mas eu pude ver a trajetória dele Como pessoa Como artista de vagão Como MC de batalha MC das músicas Enfim Cara que foi esforçado Tem seus erros Como qualquer pessoa Tem coisas que eu não concordo Como qualquer pessoa Mas eu pude ver a evolução dele Como artista E isso é inegável Cara Ele é um MC bom Nunca achei ele o melhor De São Paulo Mas acho ele sim Um dos melhores Hoje em dia Ele parou de rimar Então não posso mais qualificar Mas ele se tornou Um dos melhores de São Paulo Mas nunca achei o melhor Deixando isso bem claro Que muita gente me pergunta Mas ainda assim Moleque brabo Enfim Gente boa Sem problema nenhum Máximo respeito Salvador Máximo respeito O Rimas Compilation Também que tá fazendo Bastante vídeo aí Tenho meus posicionamentos Minhas críticas Mas é sempre pra acrescentar Nunca pra ofender Sempre deixo isso bem claro Enfim rapaziada Acho que não tem muito mais O que eu falo não Complexo Que nem eu disse Eu só discordo Da proposta do Complexo Mas ainda assim Foi um Complexo bem feito Seguindo a proposta Do que foi trazido aqui Não tem muito mais O que eu falo não É isso rapaziada Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Bruno Numa Web E vem conhecer A ferramenta de membros Caso você ainda Não tenha conhecido E caso faça sentido Pra você Venha se tornar Um membro do canal Demorou? Tamo junto Satisfação E é nóis